Opa! É uma voz Pois é, não tem nada não Gravando aí Pois é, tá gravando, aqui é o ônibus do colégio que puxa os alunos pro colégio da Lagoa da Onça e aqui tá dessa situação aí falta de estrada, falta de administração do prefeito arrumar estrada, isso é uma vergonha uma coisa dessa aqui uma estrada desse jeito no município um carro de linha de colégio atolado desse jeito, os alunos tão perdendo aula, porque o carro não passa nas estradas, olha a situação que tá esse carro aqui atolado olha a situação aí como é que sai, como é que tem condição uma estrada dessa aí no município cadê o prefeito da cidade pra vir arrumar as estradas? tapar mesmo esses buracos, trazer uns caminhões de pedra e tapar esses buracos aqui cadê a administração dos vereadores trator desse jeito agora eu tenho que deslocar o trator aqui seis quilômetros de distância pra poder vir puxar o ônibus aí ó, o trator tá ali pra puxar agora eu vou a gente vai amarrar a corrente aqui pro trator puxar menino perdendo arma por causa de estrada o prefeito do administrador não arruma tá nessa situação aí e eu quero que a gente vai pedir pro prefeito tomar as previdências com uma coisa dessa uma estrada dessa aqui que não tem condições pra fugir aqui agora eu vou amarrar a corrente aqui passar o trator pra frente pra puxar vê se consegue tirar com um tan fasto menino com um tan fasto menino com um tan fasto menino